O Brasil está se superando, amigos. Agora está a notícia de que a Procuradoria-Geral da República quer que as redes sociais enviem os dados de todos os seguidores do Bolsonaro. Ontem, com a repercussão, esclareceram que os usuários não serão investigados, mas querem avaliar isso sim, o conteúdo e a dimensão das publicações apenas do ex-presidente. Olha, podem explicar pra cá ou pra lá, mas no fundo, o que motiva este ímpeto contra as redes sociais, este ímpeto insistente é uma incrível inconformidade com a liberdade de opinião, com a popularização dos canais de comunicação e a pulverização deles, o aumento das manifestações sociais pelo meio digital e a sua potencialização pelas plataformas e também o aumento de crítica política contra as instituições. E, me digam, vem cá, virou crime no Brasil criticar, questionar as instituições? Desde quando? O Lula também, essa semana, no evento internacional, voltou a defender claramente a regulação das redes sociais como prioridade. Virou um fetiche pro governo, pra esquerda, pra maior parte dos poderosos, um fetiche, como se fosse o grande problema do país. Percebam que pouco falam dos bandidos, traficantes, estupradores, pedófilos e tudo mais. Hoje, a grande preocupação de parte das autoridades e políticos é caçar a palavra das redes sociais. Porque incomoda, essa que é a verdade. Que o pobre fala, o idoso fala, o negro fala, o cidadão comum fala, e todos ganharam potência de voz. E eis que surgiu também uma força de direita. Percebam, antes das redes sociais era feinho ser de direita no Brasil, o charmoso era ser esquerdoso. A comunicação, antes centrada em quem tinha poder e dinheiro, agora se pulverizou. Isso é doloroso demais pra quem antes falava sozinho, era dono dos microfones públicos. Os poderosos, os ricos, os políticos, as autoridades, todos esses foram tirados do trono do monopólio da comunicação. E hoje, todas essas censuras, esta avalanche, todas vão numa só direção, contra um campo político e ideológico, só contra um lado. Amigos, ou entramos num debate de fato equilibrado e racional neste tema das redes sociais, centrado, por exemplo, no combate do anonimato, isso sim, algo que pode ser regulamentado, ou o povo brasileiro vai continuar vendo uma motivação destes senhores, muito mais autoritária do que pretensamente democrática, como alegam. Me sigam nas redes sociais até que permitirem. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final, e dá um seguir ali. Até amanhã, e vamos com fé.